Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês esse livro aqui, Fábulas Ilustradas de Exopo. Esse livro é da Barnes & Noble, que é considerada a maior livraria varejista dos Estados Unidos e ela tem essa coleção de livros, todos feitos em capa de cor, são livros considerados edições colecionáveis pela beleza e pelo conteúdo que traz, que sempre são livros com histórias mais clássicas, que tem um reconhecimento mundial. Eu possuo alguns livros desses, todos eu comprei no Brasil, fui garimpando aí ao longo do tempo, então eu tenho algumas edições dessa coleção e na minha opinião um dos mais bonitos é esse aqui, As Fábulas Ilustradas do Exopo. Importante falar que esse livro é todo em inglês, mas até eu, que não falo inglês, não domino a língua, consigo ler, porque Fábulas são histórias muito curtinhas, que no final sempre dão uma lição moral, né, passam algum valor moral, mas sempre muito curtos, então fica muito fácil de fazer a tradução, seja por algum tipo de aplicativo ou realmente lendo aí, aos pouquinhos a gente vai conseguindo ler. Então eu acho que esse livro ainda conta com essa facilidade, de além ser bonito, ainda ser um livro mais acessível para quem não domina a língua inglesa. A parte externa do livro é um show à parte, o corte do livro é todo em dourado, ele tem um tamanho um pouquinho maior do que os livros padrões, assim, do que o tamanho padrão para livro, a lombada é lindíssima, muito bonita, é um livro que quando colocado na estante, já acaba sendo um elemento decorativo, as imagens do livro na capa são todas num baixo relevo, com aplicação em foil dourado, todos os livros vêm com marca páginas de fita de cetim, a folha de guarda do livro é sempre muito bonita, e as ilustrações realmente são encantadoras, não tem como não se encantar com esse livro, é uma edição que vale a pena, quem tiver a oportunidade de adquirir, quem vende aqui no Brasil, que eu sei com certeza, Amazon Brasil vende, a livraria Saraiva também vende, e muitas vezes esses livros estão em promoção, inclusive todos eles eu comprei com preço bem em conta, assim, porque foram promoções que eu peguei à época, então consegui aí com um precinho bem em conta, então todos os livros que eu tenho dessa linha aqui da Barnes & Noble foram livros aí que eu consegui no Brasil, com um precinho bem bacana pro meu bolso, então é só ficar de olho, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esses livros aqui. Eu não li todas as fábulas, já li algumas, e eu fui lendo nesse formato que eu falei pra vocês, fui usando o aplicativo de tradução, e foi super tranquilo a leitura, porque algumas fábulas tem apenas algumas linhas, são muito curtinhas, Então é muito fácil de ler, é uma leitura super possível pra quem não domina a língua inglesa, inclusive eu acho bem interessante, porque já fica sendo uma forma de estudo, uma forma de aprender novas palavras, de aumentar o vocabulário, acho bem legal. Como vocês podem ver, todas as páginas, além das ilustrações, tem essa moldura em volta do texto, ele é um livro com bastante páginas, esse aqui em especial tá com... Ó, atrás tem um índicezinho com todas as fábulas, esse aqui tá com 451 páginas, então é um livro realmente muito robusto, mas é aquele tipo de livro que quem gosta de livros, quem gosta de edição bonita, quem gosta de diagramação bem feita e bem pensada, precisa adquirir, não dá pra passar ileso por esse livro, né, e não ficar com vontade de ter, é o tipo do livro assim que a gente, quando conhece, já começa o namoro e quer logo fazer o casamento. Eu demorei um pouquinho pra fazer o casamento desse livro aqui em especial, fiquei acompanhando ele um tempinho antes dele entrar aí num precinho que eu podia pagar, mas realmente, gente, valeu muito pena a espera, valeu a pena ter adquirido, é o tipo de edição que eu recomendo a qualquer leitor, tem que ter na sua estante de livros, pelo menos uma edição desses livros colecionáveis da Barnes & Noble. Eu encerro o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, é uma dica bem diferente, né, dos livros que eu estou acostumada a trazer pra vocês, geralmente eu trago livros mais técnicos, né, livros que quem gosta de artesanato utiliza mais no seu dia a dia, mas eu também gosto de trazer essas belezas pra vocês, porque eu acho que o que é belo, o que é bonito também tem que ser compartilhado. A gente segue conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!